Olá meus amigos, eu sou o Tom aqui do Magazine Mania de TV e hoje a gente vai apresentar para você um quadro denominado Samsung Responde é o seguinte, se você tem dúvida de como verificar a velocidade da sua internet se o seu controle remoto apenas liga e desliga a TV sua tela está piscando e você sempre pergunta o que fazer nessa hora entre outras tantas perguntas a respeito de certos produtos eletrônicos hoje no quadro Samsung Responde você vai tirar todas essas dúvidas então assista ao vídeo a seguir para que você consiga resolver todos esses pequenos detalhes nos seus equipamentos em sua residência Olá pessoal, para assistir um conteúdo em 4K é necessário ter um aparelho capaz de reproduzir o conteúdo como um Blu-ray por exemplo e o conteúdo também precisa ser em 4K e geralmente acompanha um logo como esse no Netflix é necessário ter assinatura específica para ver conteúdos em 4K além disso, é necessário que sua conexão seja de pelo menos 30 MB esses conteúdos aparecem como indicação de que são 4K ao lado do título lembre-se de que alguns aparelhos como consoles 4K precisam ser habilitados dentro das configurações de imagem do aparelho caso esteja com dificuldade para ver vídeos no Youtube, séries ou filmes no Netflix, entre outras coisas você pode testar a sua internet para isso, entre no aplicativo do Youtube e então pesquise algum vídeo que você gostaria de ver ao entrar nele, procure por mais opções são as 3 bolinhas no canto esquerdo ali, vá até o último ícone as estatísticas para nerds ao habilitar, você verá várias informações como qualidade, ID do vídeo e até mesmo a velocidade atual da sua internet aqui, você pode ver que começamos com quase 4000 KB por segundo e depois de um tempo, cai para até 200 KB por segundo um exemplo é que para ver vídeos de 4K, você precisa de no mínimo 3000 KB por segundo então, as vezes podemos achar que a TV está com dificuldade de reproduzir algum vídeo mas isso pode ser apenas a conexão lenta da internet agora você sabe como verificar a sua conexão quando apenas a tecla Power do seu Smart Control funciona é porque ele é Bluetooth e precisa ser pareado para isso, pegue o seu controle remoto e mantenha o dedo pressionado sobre o botão Voltar e Play aguarde e quando finalizar, o seu Smart Control estará pareado agora você pode navegar normalmente na sua TV caso o seu controle remoto convencional esteja falhando ou funcione apenas quando estiver muito próximo da sua TV a primeira coisa que se deve fazer é testar ele com pilhas novas então, troque elas e tente novamente lembre-se também de verificar se não possui nada bloqueando o infravermelho na TV você também pode testar o seu controle remoto utilizando a câmera frontal de algum celular apenas posicione o controle na direção da câmera e aperte qualquer tecla que o LED do controle remoto irá piscar isso significa que a tecla está funcionando recomendamos que teste todas as teclas para verificar o funcionamento delas se sua tela estiver piscando, verifique a qualidade do seu cabo HDMI ele precisa ser um cabo HDMI 2.0, ou seja, de alta velocidade repare que nele está escrito High Speed e com ele você pode ver os conteúdos em Full HD e 4K sem que a tela pisque se a imagem da sua TV estiver ficando escura isso pode ser o sensor ecológico que está ativado para desativar, vá no menu e entre nas configurações aqui, procure por geral e então solução ecológica o que está fazendo sua tela escurecer é o sensor ecológico ele vai ajustar o brilho da sua tela de acordo com a luz ambiente se estiver mais escuro, ela diminui o brilho se estiver mais claro, ela vai aumentar o brilho para desativar, apenas mude para desligado nos televisores da série J4300 e J5200 quando pressionar algum botão como menu ou smart hub aguarde até que a janela apareça não pressione mais de uma vez pois pode fazer com que a TV demore mais para responder caso não apareça, ligue e desligue sua TV quando o áudio não estiver saindo pelo dispositivo externo certifique-se de que nele e na TV estão conectadas as entradas de HDMI ARC lembrando que em modelos novos da série K para frente é ativado automaticamente em modelos anteriores você deve deixar o canal de retorno de áudio como automático pronto! agora o seu dispositivo externo está configurado corretamente a função HDR é ativada automaticamente porém você precisa habilitar ela para que isso funcione para isso entre no menu e então toque nas configurações aqui vai em imagem e depois modo de visualização especial desça até o modo HDR e mude para ligado pronto! agora o HDR será habilitado automaticamente assim que ver um vídeo 4K ou gravado em HDR e até o próximo vídeo!